Novo auxílio emergencial, de quanto vai ser? Quando vai começar a ser pago? Qual é o valor que vamos receber? Você tem todas essas dúvidas sobre o auxílio emergencial? Fica até o final desse vídeo que tem alguns critérios novos para receber o auxílio em 2021. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. O meu nome é Tânia e este é o canal Empresária das Ruas, o canal que ajuda você a abrir o seu negócio começando a vender na rua. Nos siga também nas redes sociais, lá no Instagram eu estou como Arroba Empresária das Ruas e no Facebook Empresária das Ruas. E o vídeo de hoje é para trazer algumas informações sobre o auxílio emergencial de 2021 agora, e para tirar também a dúvida de muitos trabalhadores informais e microempreendedores como nós, sobre se a gente, né, nós que somos MEI, vamos receber o auxílio emergencial. Então, vem comigo nesse vídeo que eu vou passar essas informações e eu quero te pedir já desde agora, já deixa seu like, compartilha também para mais pessoas que querem saber desse assunto e se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo e de forma especial aí essas notícias que nos incluem os MEIs e também os trabalhadores informais. Então, vamos começar falando dos valores, tá? Então, mudou o valor referente ao ano passado, que era de R$ 600,00. Esse ano o auxílio emergencial vai ser de R$ 250,00, o valor principal, porém terão aí algumas variações de valores do benefício, dependendo da família que vai receber. Então, vai ser R$ 175,00 para inscritos do Bolsa Família e do Cade Único e trabalhadores informais que são sozinhos, ou seja, que não tem famílias e dependentes. E terá também o valor de R$ 375,00 para mulheres chefes de família inscritas no Bolsa Família, no Cade Único e trabalhadores informais chefes de família, ou seja, a pessoa que tem um único salário que cuida da família toda ali. Mas a maior parte dos beneficiários vai receber R$ 250,00. São os inscritos no Bolsa Família, no Cade Único e trabalhadores informais e microempreendedores que não são chefes de família, mas que também não moram sozinhos, têm as suas famílias, mas não proveu o sustento da família toda. Então, vão ser esses três valores diferentes esse ano de 2021. O novo auxílio emergencial será pago por um período de quatro meses, previsto para começar ainda esse mês de março. Então, se começar mesmo esse mês de março, vai até junho, totalizando quatro parcelas. Os inscritos do Bolsa Família serão os primeiros a serem pagos por já terem uma base cadastral mais estruturada. Então, o dinheiro começará a ser depositado no dia 18. E tinha uma dúvida imensa se nós, MEI, vamos ter o direito de receber o auxílio emergencial. Teve uma grande polêmica aí, pessoal, quanto aos MEIs, porque o Paulo Guedes já esboçou o que queria deixar de fora. Então, está aí uma regra a depender do faturamento do MEI. Então, não tem como a gente saber de fato se o MEI vai receber e quem é o MEI que vai receber. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site para você poder consultar se vai receber ou não. Então, para quem se enquadra, os requisitos continuam os mesmos. Cumprir o requisito de renda média por pessoa de até meio salário mínimo, R$ 522,00, ou renda familiar mensal, totalizando tudo até três salários mínimos. Ou seja, toda a sua família tem que dar até no máximo três salários mínimos, que é o valor de R$ 3.135,00. Tem que ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, carteira registrada, não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. E não pode também ter recebido os rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de R$ 28.559,70. Então, esses são requisitos do MEI para receber o auxílio emergencial este ano. O pagamento vai ser feito, realizado, como foi feito o ano passado, tá? Pela Caixa, né? Pelo Caixa Tem, se você tem o Caixa Tem. Para quem não tem acesso à internet, vai sacar diretamente na agência, com o documento em mãos. Este ano, pessoal, vai ser bem reduzido o número de pessoas a receber o auxílio emergencial. O Ministério da Cidadania pretende fazer uma nova triagem dentre os cadastrados que já estão cadastrados no benefício e se encontram incluídos na base de dados do governo. Ou seja, dentre os brasileiros que já estão recebendo no programa, um novo filtro será aplicado. De acordo com as informações do governo federal, essa espécie de peneira é fundamental para que as novas parcelas do auxílio emergencial não extrapolem o orçamento que a União possui disponível para realizar os novos pagamentos. E o objetivo é encontrar cadastros que apresentam divergência de dados ou informações desencontradas. Ou seja, informações que não correspondem à realidade econômica e financeira do beneficiário. Para que não haja fraude, né, pessoal? As pessoas que não precisam receber ou que não se enquadram para que não venham a receber o benefício, tirando o direito de outras pessoas que têm esse direito. E é claro, reduziram o valor do auxílio emergencial para gastar o menos possível, né? Eu acho engraçado que o benefício dos vereadores, dos prefeitos, né, de toda essa corja que está lá no Senado, os benefícios deles não diminuem, né? Eles não tiram benefício nenhum, auxílio paletó, todos os auxílios aí que eles têm direito a receber, nenhum deles é tirado, só o nosso mesmo. Como sempre, a injustiça prevalecendo no nosso país. E antes de terminarmos aí essa notícia, né, sobre o auxílio emergencial e dar o último recado, eu queria pedir para você que está assistindo o meu canal, que está acompanhando, você que é inscrito do meu canal, que curte o meu trabalho, eu quero te pedir para você assistir os anúncios que aparecem aí no meu canal, tá bom? Isso me ajuda demais, gente, de verdade. Meu canal foi monetizado há pouco tempo e eu preciso dessa força de vocês, principalmente os meus inscritos. Desde já, muito obrigada pelo apoio. Então, para nós terminarmos esse vídeo, como que a gente vai fazer para poder receber? Precisa se inscrever, fazer uma nova inscrição? Não, gente, não precisa. Fazer uma nova inscrição. O governo federal não tem a intenção de criar um novo sistema de cadastro. Ou seja, ele não deve ser aberto um novo período de solicitação do benefício e o mesmo banco de dados que foi utilizado em 2020 vai ser reutilizado para esse ano. Portanto, qualquer link que você receber pedindo para atualizar cadastro, para fazer cadastro, não faça porque é fraude. Não vai precisar fazer um novo cadastro para receber, tá bom? A única coisa que eu te aconselho a fazer nesse sentido é que você atualize todos os seus aplicativos. Pessoal, o aplicativo do Caixa Tem, ele foi atualizado, tá? Houveram algumas mudanças, então é só você ir lá na sua loja de aplicativo, para quem tem Android lá no Play Store ou iOS, procure pelo seu aplicativo do Caixa Tem e atualiza ele, tá bom? Deixe tudo atualizado. Se você tem cadastro no Cade Único, mantenha também atualizado. Qualquer mudança que houver de endereço, quantidade de membros na família, procure atualizar, pois qualquer desatualização você pode correr o risco de perder o seu benefício, tá bom? Então, sempre mantenha atualizado todos os seus cadastros. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se eu te ajudei de alguma forma, deixa seu like no vídeo, compartilha e se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu vou trazer mais notícias relacionadas ao auxílio. Se tiver alguma mudança, alguma atualização, eu vou trazer aqui para vocês no canal. Então, deixe aí o seu sininho ativado, para você não perder nenhuma notícia nova que aparecer do auxílio. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!